Pois é, segunda-feira também é dia de você pensar em economia, o nosso quadro aqui de economia com a nossa querida Josi Gomes. Muito bom dia, Josi. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Prazer recebê-la nesse feriadão, viu? Prazer a todo mundo. Olha, um tema que nós inclusive citamos na semana passada, como economizar com os bancos digitais. Virou moda, né? Virou febre. O que a gente pode dizer para os nossos telespectadores, Josi? Bom, vamos entender que ter um banco, uma conta corrente, você está incluso financeiramente, de certa forma. Porque são muitas as vantagens e segurança também que um banco oferece. Mas a grande diferença entre o banco digital e o banco tradicional é que, primeiro, o banco digital oferece uma facilidade muito grande, exatamente por ser virtual, ou seja, todas as ações, tudo que você vai fazer, que você iria fisicamente, você pode fazer de forma digital, de forma virtual. Ali no celular, no computador, rapidinho, né? Isso, de forma bem mais prática, né? Então, essa é a primeira vantagem. A segunda é que esses bancos cobram muito pouco pelos serviços que os bancos tradicionais costumam cobrar. Então, você não paga por transferência, que normalmente pagamos taxas por cada transferência feita. Você não paga... Se esse banco virtual digital oferece cartão de crédito, normalmente eles não cobram anuidade. Exatamente, né? Eu acho, inclusive, que é a grande vantagem, né? Você não pagar taxa bancária. Porque o que a gente paga, eu a vida inteira paguei aí, muita gente paga as taxas, nem percebe, né? Tá ali no extrato, não se dá nem o trabalho de ler, mas ali. Um realzinho a mais, um realzinho a menos, no final das contas, no final do ano, meu amigo, é muito dinheiro que os bancos arrecadam. Aí fica a gente perguntando, mas como assim? Como é que esses bancos digitais, já que não cobram nada, né? Eles sobrevivem como? De que maneira eles podem, de fato, ofertar esses serviços de qualidade aos clientes? É que esses bancos também oferecem outros serviços, né? Dão a você a oportunidade de investir também. Então, é a partir de outros serviços que ele também cobra. Se você fizer um saque aí, nesse caso, o custo é um pouquinho alto. É um dos custos que o banco digital não tem como reduzir, que é o saque no banco 24 horas. Então, se você fizer outros investimentos, os bancos normalmente oferecem vários outros, esses bancos também oferecem. Então, a partir daí, eles têm a oportunidade de ganhar mais. Mas o que, os serviços que normalmente estamos acostumados a fazer uso, o custo é muito baixo. Então, eles querem ganhar em cima daquele que realmente é investidor, né? Então, existe essa vantagem. E hoje, com essa tendência, né, Josi, eu mesmo vou muito pouco. Quando tinha, eu tenho conta digital, quando eu tinha conta em banco comum, já ia muito pouco no banco, né? Já fazia tudo pela internet mesmo, pelo celular. Eu acho seguro, acho que não há problema. Claro, tem que ter todos os cuidados do mundo. Mas agora, então, fazer pagamento, transferências, né? Enfim, de tudo pouco, né? Hoje, você já pode fazer consórcios pelo banco digital, que você falou nos investimentos também, de uma forma. Previdência, né? Você tem consultoria online ali também, né? É muita vantagem, né? O IBGE divulgou um dado que é bastante interessante. Temos mais de 55 milhões de brasileiros que não têm conta bancária. Então, ter uma conta bancária, onde você realmente facilite, ganhe tempo, né? Ofereça maior segurança, vale super a pena. Tem gente guardando dinheiro no colchão, por exemplo. Ainda, né? Então, essa é uma oportunidade de você, já que tem uma preocupação de enfrentar filas, né? E tantas outras coisas. E com a pandemia, com o uso maior da tecnologia, da internet, provavelmente, a busca por esse tipo de serviço vai aumentar. Você acha que os bancos tradicionais estão com os dias contados, não? Ou vai se caminhar paralelamente os bancos digitais com os bancos com a presença física, com a agência física ali? Eu acho que vai continuar agora, há uma preocupação em reduzir muito mais os custos. Os bancos tradicionais, por exemplo, com as suas estruturas inchadas operacionalmente, administrativamente falando, hoje já permite que seus funcionários, alguns de seus funcionários na área administrativa trabalhem de casa, né? Então, assim, vários casos em que bancos ocupavam prédio inteiro foram desocupados com essa pandemia e já se tem a oportunidade de você trabalhar em home office, em casa. Então, assim, várias alternativas vão surgir para poder reduzir custos. Aí gera um outro problema, né, Josi, que é a questão do desemprego para essa profissão, para os bancários, né? Que acabam sofrendo exatamente com isso, né? Mas é o custo da modernidade, né? É, outras profissões estão surgindo também, né? Nesse sentido. Então, acho que a gente passa por um processo de inovação, de transformação, de um repensar dessa economia, porque ela não suporta essa forma tradicional, né? Então, mais do que nunca, serviços digitais, virtuais serão buscados, sem sombra de dúvida. E para você que está nos acompanhando, vale sempre, né, aquela antiga lei da oferta e da procura. Hoje, só paga a taxa bancária quem quer. Tem tanto banco digital aí, tanto os bancos tradicionais. Faça uma pesquisa. Você pode fazer, inclusive, a migração da sua conta, né, para essas agências. Foi o que eu fiz, foi o meu caso, né? Eu, enfim, não tive custo nenhum com isso e só tive a ganhar em facilidade, né, em rapidez, enfim. Eu acho que é uma tendência mundial que chegou para ficar. E com o PIX, né, a tendência é isso se ampliar ainda mais, né? Só uma observação, a gente aproveitando que está se aproximando do fim do ano, a gente pode fazer uma conta simples. Faz um levantamento de todas essas taxas que você costuma pagar, né, com a sua conta. Multiplica por 12 meses, aí você vai ver a economia que você vai ter, né? E você está perdendo a oportunidade de curtir suas férias, de fazer algo legal com essa economia. É verdade. Tem que fazer essa continha sempre multiplicando. De grão em grão, hein, Júzio? A galinha enche o papo. Exatamente. Júzio, obrigado mais uma vez, tá, por estar conosco aqui nesse feriado. Muito obrigado, até semana que vem, viu? Eu que agradeço. Grande abraço.